Passaram o Réveillon a mais de 2 mil metros de altura, em um lugar ainda não explorado. Essa foi a opção de um casal de montanhistas de São Paulo. Hoje, eles deixaram a área urbana de Piquete para se aventurar numa escalada no Pico dos Marins. A bagagem é um pouco diferente. Opa, praticamente no tempo. Nessa viagem, não faltam cordas, rádios, comunicadores, alimentos, barracas e a máquina fotográfica. Ao todo, são 140 quilos. Parece muito, né? Tudo muito contado, assim, sabe? Montar de meia, mas essa é essa. O lema nesse tipo de escalada é melhor faltar do que sobrar. É melhor faltar e com a tua experiência consegue fazer o improviso, correr um pouco de risco, mas com a experiência consegue improvisar do que sobrar equipamento. O casal está junto há sete anos e os dois são movidos pelo espírito aventureiro. Para começar 2009, eles escolheram o cenário nas alturas. Foram escalar um dos lados inexplorados do Pico dos Marins em Piquete. O conjunto de montéis está a mais de 2.400 metros de altura. A previsão é que dia 1º de janeiro eles estejam lá no alto. Eu fico mais ansiosa porque, como a gente foi programada dormir na parede, lá para o Salão Novo, e eu nunca dormi, a minha vantagem é dormir. Nós acabamos montando uma cama, que é tipo uma maca na parede, para ganhar o tempo. Então, eu acabo dormindo no meio da parede, vai subindo com a cama. Eles voltam com o apoio de duas pessoas. Chego, acompanho o casal até a base da montanha. Milton Rio, que é uma grande barreta física. Isso ajuda uma base de apoio para a alimentação, um lugar para onde deixar o carro, um banho quente na volta, esse tipo de coisa. Vou estar ajudando a carregar material para a base da montanha e depois vou descer. E se precisar de um possível resgate, alguma coisa, tentar ajudar nessa história. Eles seguem uma montanha de baixo de chuva. Aqui em Piquete tem chovido bastante desde o início de dezembro, principalmente na região próxima ao Pico dos Marins. E com tanta água, o trajeto fica prejudicado, cheio de lama. Daqui até o alto da montanha são cerca de 4 quilômetros. Mas com tempo assim, com a caminhada, fica bem mais difícil. Na trilha, caminhos estreitos, a vegetação encharcada vira uma armadilha. Descudos como este não podem acontecer. A gente vai entrar na trilha. Uma trilha que vai abrir, você vai até chegar à montanha. Lá está é muito mais avaliado, muito mais íntegro. A inclinação forte, você tem que ter certeza nas marinhas. Isso vai ser bem complicado, mas faz quase. No trajeto, o Pico dos Marins parece próximo. Neste trecho, são menos de 400 metros. Tão perto e tão longe. Só para chegar na base, ele vai demorar umas 3 horas, pelo menos depois da trilha aberta. Tem mais ou menos ideia de alguma inclinação, mas não tem certeza. Então, só lá para ver o que vai acontecer. O maciço dos Marins é uma das mais altas cadeias de montanhas do Brasil e está localizada na Serra da Mantiqueira, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.